Olá, meus chuchus! Tudo bem, amores? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Venho compartilhar os meus usados da semana. Tem duas semanas aí, né, de usadinhos. Então, vem comigo que tem bastante coisinhas. Vamos lá que eu vou começar os usadinhos com produtos de cabelo. E o shampoo utilizado essa semana foi o Pantene, de hidratação profunda, hidratação intensiva, né, na verdade. Desde a primeira aplicação. Então, esse shampoo aí tem sido o meu aliado aí. E eu usei nas duas semanas ele, tá? Vou deixar ele ali de canto porque eu tô sem ângulo aqui. Mas depois, no final do vídeo, eu dou uma arrumadinha nele. Aí, nessa mesma semana, eu usei essa máscara aqui, ó. E na Restorça Ciência Intensifique, tá? Foi ela a minha máscara, aquela máscara de hidratação profunda que dá aquele tratamento nos fios. E de Levin, que eu usei, foi esse daqui, ó. É pós-química, absoluto e repé, que é um selador multireconstrutor. Tá? Então, foi esse combinadinho aqui que eu usei na primeira semana. Aí, na segunda semana, eu usei o mesmo shampoo. Porque esse shampoo aí é o meu queridinho da vida. Substituiu aqui o meu Nieli Gold, que eu também amo. Porém, recentemente, eu não achei no mercado. Então, eu peguei um desse potão, um desse aqui. Que é um de 400ml, que dá pra usar bastante. Porque eu não uso meu cabelo, não lavo meu cabelo, assim, várias vezes na semana. Normalmente, é uma vez por semana. No máximo, no máximo duas, dependendo do dia que eu lavar. Mas aí, de máscara, na outra semana que eu usei, foi essa daqui, ó. Que é essa máscara aqui, quimicamente danificada, da linha Lumina. É uma máscara que tem um efeito bom no meu cabelo. Ela não deixa o meu cabelo desmaiado. Ela não deixa o meu cabelo, assim, fácil de desembarassar. Porém, funciona super bem. Não é a minha favorita. Tem aquele cheiro, né, bem marcante de mato, de verde. Mas, assim, tem um desempenho, assim, meio de ano no meu cabelo. E foi o meu usadinho, tá? Aqui não é a minha favorita, mas eu preciso usar. E foi o meu usadinho aí, tá? De Levin, né, eu usei o mesmo shampoo, aquela máscara. E o Levin que eu usei junto com essa máscara foi esse aqui, ó. Cicatria 9. Que esse daqui tem aquele tratamento de 10 benefícios. Que é maravilhoso. Amo. Você sempre tá vendo por aqui. Então, iniciei esse novo Levin. E foi o meu usadinho. Opa. Olhinho reparador, eu usei esse daqui, ó. Que é o da Forever Lease, esmaia cabelo. Ele tem um cheirinho maravilhoso. E cubre super bem o papel aí de dar aquela linhada ali nos fris, tá? Então, o usadinho dessa semana foi esse. No banho, eu usei também esse sabonete líquido aqui, ó. Em gel. Esse é de cereja e avelã. Que tem um cheirinho maravilhoso. Um cheirinho bem marcante. Não fica tão marcante na pele, mas ainda assim a pele fica bem perfumada. E foi o meu usadinho aí. Vamos agora para hidratação da pele, tá? É o Z, meus de sempre, né? O meu Native Spa aqui, ó. Ecos, Native Spa é o próximo. Esse daqui que é o Ecos, é polpa de madeira em flor. Deixa eu tentar focar ele mais pra cá. Porque eu tentei alinhar aqui. E ficou bagunçadinho. Vamos lá. Vai organizar o espaço aqui. Acho que vai ficar assim, não sei. Vamos lá. E o outro que eu tava falando, que eu já atropelei, né? É esse daqui. Que é o Ameixa Plum Native Spa. Que também é super perfumado. Também hidrata muito bem a pele. E foi esse daí. Deixa eu ver se eu consigo organizar aqui. Porque tá bem fora de ângulo. Vamos ver se ficou mais ou menos aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Então, passando para o cheiroso. Eu não vou falar muito sobre notas. Porque são bastante perfumes. Se vocês quiserem algo específico sobre algum deles. É só deixar um comentário aqui pra mim. Apesar de que vários desses aqui já tem vídeo no canal. E se não tiver, é só pedir. E o primeiro usadinho foi o Ecos Frescor. Este pique da Natura. Esse frescor maravilhoso. Que eu estou encantada. E deu super certo comigo em dias... Dias quentes, né? Porque é um frescor. Porém, ele é bem marcante. Tem canela. Tem um doçor aí. Mas comigo dá super certo. E foi um usadinho aí nessas duas semanas. Usei também, ó... O meu Acordes Harmonia. Aquele maravilhoso também. Que dá super certo comigo em dias quentes. Qualquer dia. Acho que em qualquer clima comigo dá muito certo. Foi meio mais um usadinho. Usei essa delicinha aqui. Que é o Biografia Caminhos. Que é um perfume também super usável. Super agradável. Super dia a dia. Uma fragrância maravilhosa. E foi mais um queridinho aí. Que eu usei nesses últimos dias. Olha, usei também Ana Furtada. Estava gravando um tema de vídeo, né? E o Ana Furtada entrou nesse tema. Vou até deixar linkado pra vocês. Se você tiver interesse em assistir depois desse. Porque é um perfume também que dá super certo comigo. Consigo usar muito. Eu acho ele muito versátil. Muito confortável. Muito delicado. E marcante ao mesmo tempo. Então foi mais um delicioso aí. Que eu usei. Usei uma bombinha. Uma bombinha que já saiu de linha, né? Que é o Una Infinito de Natura. Aquele perfume assim. De marcar presença. Aquele perfume assim. De chamar atenção. De deixar rastro. Maravilhoso. Que eu amo. Tô bem aceleradinha aqui. Porque eu tô só mostrando os vídeos. Eu acho bastante coisa pra fazer. E preciso gravar hoje pra vocês. Então relevem aí. E se embora lá. Que tem bastante coisinha. O próximo usadinho. Essa delicinha aqui, ó. Luna Confiante. Aquele perfume que eu estou encantadíssima. Vocês que estão acompanhando aqui. Que é aqui. Acompanha aqui os vídeos do canal. Sabe. Que é um queridinho. Uma nova paixão. E foi mais um usadinho aí. Ele tá meio fora de foco. Mas enfim. Vai ficar assim mesmo. Deixa eu ver se eu consigo melhorar. A pessoa fala que vai deixar assim. E depois quer melhorar. Deixa eu puxar vocês um pouquinho. Aqui pra trás. Pra ver se melhora aí. Pronto. Vamos lá. Continuando. Usei também o meu Coco Mademoiselle. Da Chanel. Um perfume que eu sou encantada. Que quando eu uso. Eu lembro assim. Quão maravilhoso ele é. Porque ele exala muito bem na minha pele. Tem uma fixação excelente. Aí quando eu passo ele. Que eu fico sentindo aquele cheiro exalar. Eu lembro. Nossa. Que perfume maravilhoso. E eu fico tanto tempo sem usar. Mas enfim. É uma fragrância maravilhosa. E mais um usadinho. Eu não tive algumas noites. Que fez alguns dias assim. Mais agradável. Aquele dia assim. Que armou pra chover. Aquele vento. Aquele clima assim. Bem mais agradável. Bem mais fresco. E aproveitei pra usar algumas bombinhas. E uma delas foi essa aqui né. Aquela bombinha apaixonante. Que eu tenho. Que é o Lavie Intense. De Lancome. Um perfume maravilhoso dele. Não tá querendo ficar em pé aqui. Que eu amo de paixão. Esse daqui é um que tem vídeo no canal. Deixei ele apoiadinho assim. Pra ver se não cai. Nesses dias. Estava bem agradável também. Aproveitei pra ousar. E usei esse perfume aqui. Que é o My Burberry Black. Aquele perfume assim. Marcante. Aquele perfume de mulherão. Sim. De chamar atenção. Sim. Que eu amo também. A fragrância é maravilhosa. E ele ficou até fora de ângulo ali. Pronto. Coloquei ele pra cá. E é isso. Aproveitando também. Esses dias. Ameno. Que fez aqui. A noite na verdade. Usei também essa delicinha aqui. Que é o Tiense. De Pê de Chanel. Uma fragrância que eu estou encantada. Não conhecia. Chegou aqui na coleção. Mas já chegou assim. Agradando muito. E aproveitei pra usar também. Essa delicinha. Esse daqui não tem vídeo no canal. Mas vou fazer sim. O vídeo falando um pouco mais sobre ele. Porque realmente me agradou. E me encantou. Mais uma delicinha. Que eu aproveitei pra usar. Esse daqui. Eu não preciso esperar. Aclima menos não. Vocês sabem né. Que esse daqui. Ele é bem marcante. Tem aquela pegada doce ficada maravilhosa. Fruto laranjeira. Gengibre. Porém é uma fragrância que eu consigo usar muito. No meu dia a dia. E claro. Aproveitei pra usar também. Essa delicinha. Que é o Pin Up. Classique Pin Up de um pouco de... Outra bombinha. Pir Vanille da Nuance Ello. Que é o contratipo do... Qual o nome? Labelle. O Labelle tradicional de parfum. Uma fragrância assim. Um perfume maravilhoso. Que gruda na minha pele. Fixa muito. Projeta muito. Que eu estou encantada. Dei até uma folga pro Labelle. Porque esse aqui é maravilhoso. E substitui super bem o Labelle. Então foi mais um... Usadinho aí. Que eu amo com força. Usei também essa maravilha aqui ó. Que é um perfume assim. Bem delicado. E ao mesmo tempo marcante. Acho assim. Uma delicadeza. Porém marcante. Que é o Lille Absolu. Da Woticara. É uma fragrância que eu amo de paixão. Confesso que fica ali até esquecidinho. Mas de vez em quando eu estou mexendo ali nos perfumes. E aí descubro ele lá. E vou lá e uso. Porque é uma fragrância maravilhosa. Eu diria que é um dos meus favoritos. Dessa linha aqui do Lille né. Já que o tradicional foi um perfume assinatura. E hoje eu já não consigo mais usar. Esse daqui por enquanto é o que substituiu. Substituiu aí o tradicional. Para o meu gosto. E mais um queridinho que eu usei aí. Tá? Vamos ver aqui que está tudo bem fora de ângulo. Mas vamos finalizar. Usei também esse daqui ó. É um perfume que chegou aqui. Não foi a maior primeira borrifada. Que é o Hypnose de Lancome. Não foi a maior primeira borrifada. Eu acho que eu vi as pessoas falando tanto desse perfume. Que ele é um docinho gostoso. Um perfume marcante. Tananã. Tananã. E aí criei expectativa. Não é que ele não seja bom. Não é que ele não seja um perfume gostoso. Mas não sei. Eu acho que eu viajei na maionese. Quando eu assisti as pessoas falando desse vídeo. Desse perfume. E criei aquelas expectativas que não foram atendidas. Mas a fragrância é maravilhosa. Aos poucos estou gostando. A gente ainda está nos conhecendo. Não foi a maior primeira borrifada. Porém. Tem ganhado meu coração. E foi mais um usadinho aqui. Que é o Hypnose de Lancome. Outro que eu usei. É esse daqui ó. O Lulu. Da Tera. Esse daqui é o similar ao... Ele sabe. Esse perfume é bem marcante. Quando ele chegou aqui. Eu dei umas borrifadas. Eu achei que era um perfume super usável. Super dia a dia. Porém não. Não sei se ele deu um... Ficou assim. Uma cor mais amarelado. Acho que ele está bem mais potente. Quando eu usei aí. Ainda bem que eu usei num dia um pouco mais ameno. Porque eu achei que se eu fosse usar ele. Como eu tinha usado ele. Assim que chegou. Teria me sufocado. Porque ele está bem mais potente. Bem mais maravilhoso. E assim. Falar em similaridade assim. Que porcentagem assim. Ah é muito similar ou não. Não posso falar. Porque eu só conheci um D Quente. Né. E só... Aliás. Só uma amostrinha. Então eu não tive assim como testar a evolução na pele. Mas é uma fragança maravilhosa que eu amo. Que se realmente for similar ao Lulu. Não preciso. Porque esse daqui sobressai super bem na minha pele. Mas não sei né. Não tenho como eu falar com propriedade. Porque não tenho ele aqui. É o Lulu não. Ele sabe. Tá. Esse daqui é o similar do Ele sabe. Que é o Lulu da Tera Cosmetics. E para finalizar um fresquinho. Que tem dias que estava bem quente né. Teve dias bem a menos. Porém teve dias bem quente. Bem assim. Sufocante. E um dos meus queridinhos. E o último que eu usei para esses dias mais quente. Foi esse daqui ó. Que é super adequado para esses dias. Bem quente. Bem calor. Bem... Se quer assim tá. Dá um tempo. Dá uma sensação de banho prolongado. Um frescor. Um conforto. Que é o Florata Blue. Tá. Da O Boticário. Esse daqui é... Fixa muito bem na minha pele. E projeta muito bem. Sou encantada. Esse também não foi aquele amor. A primeira borrifada. O cheiro me agradou sim. A primeira borrifada. Porém. Não grudava na minha pele. Não projetava. E eu fiquei decepcionada. Deixei ele de castigo. E hoje. Ele tem uma fixação excelente na minha pele. Tá. Fixa e projeta muito bem. Então. Finalizo para vocês. Com esse usadinho aqui. Que ficou assim. Bem bagunçadinho. Mas enfim. Foram os meus usadinhos. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou. Não esqueça de deixar o like. Se não é inscrito aqui no canal. E gosta desse conteúdo. Aproveita para se inscrever também. E se já é inscrito. Dá conferida aí. Se você já ativou o sininho. Para todas as notificações. Para quando eu lançar um vídeo. Você receber. E vir aqui conferir. Tá bom meus amores. Obrigada. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo perfumado da Fabi. E até a próxima. Tchau. Tchau amores.